Vídeo de estreza, vídeo de estreza rapaziada, Doki Doki Olha como esse bicho é ruim inteiro, tiraram até a música original, vídeo de lê, vídeo de lê rapaziada, vídeo de bonão, vídeo de bonão é isso aí não Vamos continuar a nossa saga de Doki Doki Exit Music Ah que alegria Se você não assistiu o último episódio Infelizmente eu vi, a rapaziada fica me cobrando aí Vai ter o link aí embaixo com a playlist O Cleve botou nos comentários dele lá, que a rapaziada tá enchendo o saco Completinha Com grande pesar, percebo pela figura roncando ao meu lado, que a Natsuki ainda está dormindo Ela ronca Esfrego meus olhos, me esforçando A mena vai ver ela pelada agora Poxa cara, ela é gorda, é? Nossa, que... E aquele bicho, ah tá, ele tá usando a roupa dela Visão, gente, esse aqui é o sonho de todo otaku É acordar e ter uma garotinha linda dessa ao seu lado Não é verdade? É, pô, é É, tu não tá dizendo aí? Alcançando o meu criado mudo Pego meu celular e vejo a hora Meio dia Não faz sentido ir pra escola hoje Já perdemos metade do dia Além disso, não acho que a Natsuki estaria disposta a ir Depois da noite passada Olha, ela nem... Aí ela quase morre, né? Bem, eu me levanto e decido ir para o andar de baixo Preparar o café da manhã Caralho, meio dia, mano Faz almoço, porra Mais dois Faz almoço Ela vai apreciar o meu esforço Aí ela come e depois tu vai lá E o quê? Come Até parece que o corebo tem pica Força Tento ser o mais deli... O mais delicioso Tento ser o mais silencioso possível Ao deslizar debaixo da coberta Pra não acordá-la Vou pra cozinha e decido preparar algo rápido e fácil Para que eu possa levar pra ela Procurando em minha geladeira Eu encontro bacon Começo a misturar um pouco de massa de panqueca Após achar alguns ingredientes Enquanto estou cozinhando Ouço uma leve batida na porta Não, mas o pai não sabe onde é que ele mora, né? E ele nem sabia que ele tava lá Preocupado Não faz nem sentido Ah, a Sayori A Sayori fala que não foi pra escola hoje, doidão Queimar Eu corro pra atender Mas não faz sentido não Que a Sayori é pra ter ido pra escola, né? É a Sayori Ué, porra Ela não... Ele não foi pra escola porque já tava muito tarde E ela não foi por quê? Ei, Sayori O que você tá fazendo aqui? Achei que você estaria na escola Nossa Aí, ó Nossa, ela vai ver que a Natsuki tá comigo, cara Ela vai ficar cheia dos ciúmes, véi Eu saio Fechando a porta atrás de mim Fechando todo o suspeito, tá ligado? Falando uma olhada pra dentro da... Era só dizer, Sayori Eu trouxe a Natsuki pra casa porque Eu tava querendo comer Ela... Ela quase morre Você acredita, Natsuki? Ela quase morre Aí eu dormi mais ela Por causa de sair Olha aí Ela vai dizer Ah, muita... Então Você tem razão por aí Ainda bem, hein? O que seria dela se não fosse você? Não é mesmo? Falei Óbvio Que é Ó meu pinto A Natsuki tá aqui Olha que safado Quer comer as duas E quem não quer... Não, ei Rapaziada Eu já falei isso aí Planejando ir Mas não consegui sair da cama essa manhã Está cozinhando? O cheiro tá ótimo Tadinha Vou me dar ela pra tomar café com vocês três Saiu a espia pela minha janela Pra ver o que está acontecendo na cozinha Natsuki? Ué, como que ela viu? Dando uma olhada Vejo Natsuki cuidando do café da manhã Nossa, cara Que merda Agora ela vai comprar outra corda de novo Caraca Tomata Droga Aí acaba logo e eu... Acabou Não, apenas um Aí, ó Ainda bem que ela é burra Animal Jumenta Dito isso Minha testa começaram a escorrer Estou acabado Sim, sim Era pra ser uma surpresa Pro clube Mas nenhum de nós estava esperando ver você Dou um fraco sorriso pra Sayori Tentando tranquilizar ela Isso é um fraco sorriso não, mano Seu segredo estará seguro Nossa, meu Deus do céu Já que estão ocupados Vou deixar vocês dois pombinhos em paz Aí, ó Beijo Nossa, o tanto cadáver Ele tá sentindo mal por dentro Ela é cheia dessa raparigagem, né? Depressão Quem tem depressão no dia de hoje Bateu duas punhetas passas Certo, Sayori Vejo você mais tarde Os jovens inventam cada coisa, não é mesmo? Quando ela está prestes a sair Eu a paro por um momento Eu estava pensando Você tá indo pro clube? Acho que sim Já que tô acordada Não tenho por que não ir Especialmente se você for levar cupcakes Ih, vou ter que ir agora, né? Sayori vai embora Sem dizer mais nenhuma palavra Natsuki A gente vai ter que fazer cupcake agora, cara Volto pra cozinha suando frio Preocupado sobre a falsa promessa Que fiz pra Sayori Acho que vou ter que convencer Natsuki Que precisamos assar uma fornada Que diabo de cupcake, mano? Ela está quase terminando De preparar a nossa refeição Ah, o café da manhã Era pra ser uma surpresa Eu ia te acordar Quando tudo estivesse pronto Então a Sayori bateu E eu Ela tem isso tudo de peito, mano Que tá Esse volume todo E é lá embaixo A mulher não tem o peito caído A mulher não tem Você poderia ter que Sei lá, mano 15, 16 anos O peito caído Cabez Idiota Veja Ela aponta Está errada essa proporção aí Até eu não sei desenhar o desenho Melhor, bora Nossa, estamos kits, hein? Nossa, como estamos kits Pra ficamos kits? Você tinha Vou nem dizer o que você tinha Que fazer O almoço A janta O sexo Nem tanto Quem sabe um dia Quem sabe Natsuki é bem diferente Quando está fora do clube Sexy? Ela é mais Gostosa Talvez seja porque Ela não tem os impressionais Garotas do clube Elas sempre a chamam de fofa Embora eu entendo o porquê Arrumo a mesa E me sento ao lado da Natsuki Ela começa comendo Quase como um animal Mas rapidamente desacelera Assim que se lembra Que eu também estou na sala Tadinha Ela não está acostumada a comer Óbvio Ela está Aquela pergunta Qual o seu prato favorito? Ela é todos Como está? Está O que tiver para comer Delicioso Ela continua a devorar Seu café da manhã Embora em um ritmo Um pouco mais lento Assim que ambos terminamos Pego Qual o seu prato favorito? Ela O que tiver comida nele? Ela Eu coloco no lava-louças Então Quer fazer algo hoje? Sex Sex Então né cara A gente vai ter que ir para o clube Minha filha Bem Ah clube Eu Mano Clube do Ah mano Pelo amor de Deus De literatura Tanto clube Para fazer Meio que prometi Para a Sayori Que iríamos fazer Uma fornada De cupcakes Para o clube Se você quiser fazer Então talvez Possamos deixar Alguns de lado Para comermos mais tarde Natsuki imediatamente Comida é meu prato favorito É tipo Foi Pula da cadeira Pegando o avental Enrolado na alça do forno Ah ela gostou Ela quer fazer então Vamos fazer Antes que eu possa reagir Como é que a senhora não gosta de cupcake Se ela nunca fez Se ela nunca Se ela Era difícil ela comer Ela está Ela deve ter comido uma vez Na vida dela Masculhando meus armários E gavetas Procurando por tudo o que precisa Às vezes parando Para perguntar Onde guardo certos utensílios e ingredientes Pronto para ajudar? É claro Espero ser mais útil Do que da última vez É melhor ser mesmo Natsuki me dá um soco no ombro Ah porra Ai Caralho Porra Ficou bem simulado Não vai me Esse canal aqui é bom demais Dizer que isso machucou Vou Eu vou lá e revido Porra Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma aí Ela deu um murri nele Ele está com dor Do seu tamanho Cara aí Rei frango O que você quer que eu fa... Rei frango Passa primeiro Ué ficou Olha a cara dela De chupar pica O climão Ela socou ele E ele ficou Ai Ela se sentiu culpada Isso Mas por que ela falou A porta Ele bateu na porta É pô A porta Ele quebrou a porta Da casa dela Porta Ele foi arrombar a porta Do quarto do pai dela E aí o ombro dele Estava machucado É isso aí Ela deu um soco Justamente no ombro Machucado É isso Ah É viado Só por causa disso Só por causa disso Só Não tem força Ela nem se alimenta Tu acha que ela tem músculo Para estar comendo proteína Que nem eu Que eu como simplesmente Seis ovos por dia Quatrocentas gramas de carne Quarenta gramas de whey protein Para construir meus músculos Óbvio que não Tá vendo Entendi O que você quer que eu faça primeiro Vadir Bem Eu acho que você pode começar Pré aquecendo o forno Em cento e setenta e cinco graus Eu vou cuidar dos É o melhor na garota É verdade Pelo menos eu tenho comida Né Ingredientes Morre de fome Natsuki A minha pequena parte Eu observo a Natsuki começar Ela é Entendeu não Sou casal Me repete Então precisa Com seus movimentos Começou uma musiquinha Ela vai ficar pelada agora Ela é pra ver os ossos dela Pessoal Que porra é Não é nem pra pegar ela não Se botar a pinta Bata no osso Ei Quer ver que eu falei isso aí Marão É quase hipnótico Ih caralho Natsuki me viu observando Completamente distraído Bobo Ih caralho Começou chamando de bobo Já sabe né O que? Eu balanço a cabeça Enquanto deixo meus pensamentos de lado E retorno Olha lá Ele realmente Ele tava pensando nisso Ele tá com safado Esse curebo É safado Olha aí Qual? Qual rabo? Como não olhar né E agora? Em madeira fina o prego Entra mais fácil Que prega barão Que prego Já tenho tudo pronto Oxe Exceto os ovos Eu tenho um bem grandão aqui Poderiam os quebrar nessa tigela Exatamente Ele realmente Ele realmente possui um ovo É verdade É verdade Natsuki Eu preparo as forninhas Uma unidade de ovo Ele possui Pego um ovo em cada mão E quebro ambos ao mesmo tempo Exibido É E daí Qual é o problema De eu tentar me desibir pra você O cara Ah Curibu Eu Ah Finalmente te peguei Ah como assim Você fica toda envergonhada Quando eu tento ser gentil Natsuki Você é adorável Que reação foi essa? Cara Tá com muita tensão sexual Vocês tão sentindo isso? Não porra É só a desgraça do anime Que a menina fica Com essa cara de rapariga Com qualquer coisinha que acontece Olha eu Eu fritei Eu tô fritando o ovo Natsuki Meu Deus do céu Filha da puta Isso eu tô Natsuki começa a preparar a massa do bolo Curebo Podemos falar sobre a noite passada? Eita Ah não É quase morre Por mais que eu queira Poderia ter sido né Entenderam o que aconteceu Talvez devêssemos deixar isso pra mais tarde Se é certo Tudo bem Natsuki concorda E retorna pra massa Ela rapidamente termina de misturar E começa a distribuir a massa igualmente entre as forninhas Eu lavo os batedores e coloco na batedeira Começo a bater o glacê Eu deveria ter feito isso da última vez E me deixar misturar toda aquela massa com as mãos? Sim Você é mais forte do que pensa Ah Nem é não Ela nem come Natsuki bufa Com um olhar arrogante no rosto E é melhor você não se esquecer disso O tentador cheiro dos cupcakes de chocolate Começa a vazar do forno Vai ser difícil não comer Nenhum no caminho até o clube Eu coloco um pouco de corante azul no glacê O contador apieta e a Natsuki abre a porta do forno No mesmo instante Minha casa é coberta Com o cheiro de darágua na boca Dos cupcakes de Natsuki Porra Deu vontade de comer cupcake Eu nunca comi cupcake Mas deu vontade de comer O cara não sabe nem o qual gosto Comer cupcake Ei, mas minha mãe fez um curso de Como é que é mulher Ela fez um curso de cozinha Aí Ela trouxe um dois cupcakes Tu é doido Cupcake é bom demais Quer dizer Cupcake Bolo de copo Eu já comi cupcake Este cheiro ainda melhor Do que a última fornada Natsuki os coloca em uma prateleira Para esfiar por alguns minutos Enquanto eu termino Pastelaria? Não Aquela pena eu falei Com o piquê Que não foi pastel Nada a ver Porque tu é muito burro Está terminando? Temos que ir logo Calma aí Natsuki Estou botando o glacê aqui Que engraçado o creme O glacê especial Que engraçado o creme Direto da fonte Passa mais Eu paro a batedeira por um momento E mergulho meu dedo no oceano de açúcar Ergo meu dedo até minha boca Natsuki agarra meu pulso E puxa meu braço para longe do meu rosto Ele é muito gozato, viu? Ela passa o dedo dela sob o meu dedo Pegando o glacê e o lambe Ih O que foi? Achou que eu iria colocar seu dedo na minha boca? O cat goxa essa hora estava Essa menina aqui Ela está muito afim de mim Yeah Aí eu começo a continuar o jogo Vou parar, rapaziada Não Achei que você ia botar outra coisa na parede Isso seria nojento Você só está dizendo isso Porque eu fiz isso com você É, é óbvio Isso faz de você um nojento Verdade, né, cara? A gente já lambeu o dedinho dela Afei nada, não Eu não sou nojento Não consigo deixar de dar um sorriso enquanto falo Eu estaria mentindo se dissesse que não gostei do jeito que ela me provocou Ela fica tão feliz quando consegue mexer comigo Mesmo que apenas um pouco Natsuki e eu Eu quero que não calabouco de ir e a roupa pra rever os ossos Eu colocamos o glacê Vai ser só o rauxismo, tá ligado? Dá pra ver só o osso É forçado Os professores já terão ido embora quando chegarmos Ela não vai arranjar nenhum problema Volto pra cozinha por um momento Pra pegar um pouco de papel alumínio E cubro os cupcakes com ele Olha, se não é burro Ele poderia simplesmente falar Olha, vamos ver meu porão E deixar a menina lá, tá ligado? Aí tipo Sabe Aprisionava ela E deixava ela lá no porão, pô Tipo Ela não fugiria Sabe por quê? Porque ela presa no porão Ela ainda ia ser melhor alimentada do que na casa dela Então não teria nem pra que ela querer fugir Olha aí Só vantagem Pra os proteger Natsuki nota E se dirige pra porta Eu a sigo Enquanto avançávamos pela rua Sayori nos chamou da porta da casa dela Ei Natsuki agarra meu braço Sinalizando pra que eu pare de andar Enquanto Sayori corre pra nos alcançar Você tá usando a roupa de um gorebo É Eu conseguia sentir o cheiro deles na minha casa Tadinha Mal posso esperar Ih, rapaz Vamos pro clube agora Encontrar com a Mônica e com a Yuri Natsuki, Sayori e eu continuamos Olha aí Como é que a pessoa vem pra escola E se veste desse jeito Não é mesmo? Está sem nível Parei, parei, parei Mano Parei com essa porra Não foi essa porra, mano É viciante É viciante Não tem Você começar a fazer Não tem mais Volta Sayori está agindo bem normal Considerando o que aconteceu Apenas alguns dias atrás Pensando bem A Natsuki também está Talvez elas não queiram ficar pensando nos tempos difíceis Não culpo elas Só não consigo deixar de pensar nos eventos traumáticos que elas passaram Poucos minutos depois Nós chegamos à escola Apenas os últimos alunos estão saindo pelas portas Já que o dia escolar acabou Nós três vamos até a sala do clube Tendo cuidado pra não derrubar os cupcakes Eu coloco os cupcakes na mesa perto da porta Ei, Yuri Ah, não Tinha que começar junto com ela A caneta, a caneta Yuri corre até Yuri E dá um abraço Parece que ela enfiou a mão no cu da Yuri Não parece? Pare, pare Pare, pare Por favor, Natsuki Por favor Saiori Se sinto muito Você me assustou Ai, nossa Isso foi muito assustador Onde vocês duas estiveram Não estavam se sentindo bem Pois é Eu não estive me sentindo muito bem Nos últimos dias Eu estava muito doente Eu também Bem, estou feliz que vocês duas estão de volta E saudáveis Sim Mas Natsuki Onde está seu uniforme? Não tem o cu Só fofoquei Eita Mas pela tua vida, porra Estava sujo E não tive tempo de lavar Mas você vai arranjar problemas com os professores Se eles te virem esse uniforme E eu vou reclamar porque Ele não está tendo nem aula Ah, é Mas a escola obriga, né Que os estudantes usem uniformes Mesmo não provendo os uniformes a eles Mas eles obrigam que vocês usem uniformes Prefeitura Bem, foi por isso que eu faltei O resto das aulas hoje Yuri encara Natsuki em dúvida Mas em vez de a questionar Ela muda de assunto A propósito Tem uma surpresa para todos vocês São canetinhas especiais Peraí É tudo a minha vagina Peraí O que é? Tem um motivo para ser uma surpresa, Sayori Só espere um pouco Vou mostrar quando a Mônica chegar Onde a Mônica? Curibu, eu de... Eita Aqui eu não moro 80 contafadas da escola E é só uma blusa ver fudida Então, mano Tá ligado? E tem muitas famílias que não tem dinheiro De ir pra cá com isso aí não, pô Mas a escola quer Porque quer cobrar Que os alunos... Todos os alunos Usem fardamento Sendo que a escola Não provém Tá ligado? Tem nada a ver Que foda foi essa, minha Curibu e eu... Cara, como? Tô conseguindo mais, velho A voz da Natsuki é mais difícil de fazer, velho Curibu e eu decidimos Já que eu estava me sentindo melhor Que deveríamos fazer alguns cupcakes Eu já faltei a maioria das aulas nessa semana Então que mal faz mais um dia Especialmente se eu puder confeitar Natsuki pega a caixa de cupcakes E levanta o papel alumínio Mostrando o nosso trabalho Que tom azul profundo Ah, não Na moral Na moral Que garota escrota Na moral Ó, se joga da ponte Puta que pariu Quem? Quem é que teria essa reação de bosta Ao ver um cupcake? Tá ligado? Imagina, nego, chega com um bolo pra você Aí tua reação é Nossa, que azul profundo Nossa, se é uma garota chata, cara O pior é que eu também não gosto Nessa mena velha não Ela só quer ser chique Só quer falar bonito Eles parecem deliciosos Obrigada Êêêê Não posso esperar Estou morrendo de fome Eu não Ela realmente seria aquela pessoa Que você mostrasse o pinto E ela ia falar Nossa, que belo pênis, hein Infeliz... Que pena que agora Nesse exato momento Ele ainda está flácido Não é mesmo? Por favor Coloque o ereto Para me introduzir Em minha vagina Por favor Nesse exato momento Agora Estou cheio Aí o pau não sobe Ah, então quer dizer Que você tem disfunção erétil Igual ao ZRX Ah, que pena Você vai ter que tomar Um citrato de sidenafila Para fazer com que Seu pênis se enrejeça Não é mesmo? Ah, que pena Cheia O Curebo Me encheu de leite Como assim? Está muito específico Eu... Quando fui na casa do Curebo Para assar os cupcakes Viagra mencionado Ele prepara um café da manhã Para mim Ele lasveu O Curebo O Curebo Você é tão gentil É Obrigado, Sayori Na verdade Estou com um pouco de sede Quer o leite também? Já volto Ih, ela ficou Foi triste E com ciúme Ela vai chorar, hein Ela vai procurar Uma corda pela escola Sayori deixa A sala do clube Indo até o bebedouro No final do corredor Alguns segundos depois Mônica entra na sala Do clube Pela outra porta Oi, Mônica Ih, está séria Hum Uau Parece que todo mundo Se deu o trabalho De aparecer hoje Ah, Mônica Ah, porque ela Estava esperando Que a menina morresse, né Que otária, mano Leozinho guerreiro Da espada Você já assistiu Kimetsu no Yaba A espada mais foda Ela é a do Obanai, pô E a do Obanai É uma obra E a da menina lá Da menina real feia E Ah, eu sou muito forte A espada dela é broxa, pô É tipo um chicote Muito foda Muito melhor do que a espada toda dura Olha, muito mais foda Não engulo essas porra, não Estou deixado sozinho Mexendo nervosamente com as mãos É, acho que sim Já era hora Já era hora de você tomar no teu rabo Sua vagabunda Ela ainda parece bem irritada Por causa do festival Espero que nossos cupcakes Sejam o bastante Para servir como oferta de paz Sayori retorna Com uma caixa de suco de maçã na mão Ei, Mônica Oi, Sayori O que aconteceu na segunda? Uau Quer saber de má barata Podcast tu tem, é? Você estava doente? Sim O Curebo teve que me levar no hospital Hum Curebo Você não me disse que era uma emergência na família? Ela é minha família, porra Era Mais ou menos Eu a conheço há anos Ela é basicamente uma família para mim Muito foda Além disso Nunca tinha visto ela daquele jeito Eu senti que precisava garantir que ela ficasse bem E quanto você, Natsuki Qual é a sua desculpa? Mas vai tomar teu cu, Mônica Caralho Me exaltei agora, rapaziada Muito chato Filha lá, puta, é podcast É mãe deles? É mãe deles, porra É mãe deles, porra Oxa, agora é pronta E você, qual sua desculpa? Eu falo Eu estava comendo teu cu O que é que tem a ver A coisa com a outra Sendo que é duas mulheres Não sei Também estava doente E não chame isso de desculpa Como se você não acreditasse em nós Não, eu acredito Boa, Natsuki é a única que tem coragem De bater de frente com a Mônica Isso não é um bom motivo Para ter arruinado o festival Tu nem sabe qual o motivo Eu sou a vagabunda Até se ela realmente estivesse doente Eu ia para o festival com febre Ah é, porque estava Arruinando o festival Faz sozinho, boy Eu falava Porra, quer saber? Não quero mais participar Do clube de literatura Porque eu não gosto de vir e ler Aí ia embora, tá ligado? Aí pronto Aí acabava o jogo O Rebo saiu do clube de literatura Acabou o jogo Perfeito Olha aí Cara, esse final era bom mesmo Porra nenhuma, tá ligado? Ah, não fode? Ela fala como se o festival fosse Sei lá, o Oscar Né, cara? O festival é o evento É a Copa do Mundo da FIFA Não pode faltar, né, véi? Deveria ter adivinhado Que ela ainda estava irritada Por causa do festival É claro A menos que vocês estivessem Quase morrendo Então eu certamente entendo Sim, elas estavam quase morrendo Eu sou idiota E já que vocês duas estão aqui Acredito que esse não foi o caso É, até porque se uma pessoa Quase morrer E ela sobreviver Isso elimina o fato De ela quase ter morrido Né, eu sou ridículo Eu odeio a Mônica, galera Mônica Yuri pra mim podia, ó Mas a Yuri, tadinha A Yuri não é má pessoa, não Ela só é esquisita Ela só é escrota, mano Ela só é nojenta Ela não gosta não da Yuri, não A Yuri é a melhor personagem Ela tem o peitão Teve esse comentário Teve esse comentário Você é escrota demais também, rapaziada Vocês ficam objetificando O desenho do D aqui, barão Eu estou decepcionado Tá só e chata Mas a Mônica é ruim Tanto faz Só não percam dias importantes Assim de novo Ou haverá consequências Porra Vai ter coisa O que você vai fazer? Vai me expulsar Do clube de literatura, hein Puta merda Nossa Olha só Até arrepio aqui, ó Não, Deus me livre De ser expulso Do clube de literatura Qual vai ser a consequência? Vai mandar olhar um poema? Puta merda Ai, que consequência braba, hein Que aí Estou tremendo de medo Tentando quebrar o clima hostil Que a Mônica estava causando A Yuri limpou a garganta É assim que limpa Vocês Yuri coloca sua mochila Sobre a mesa E tira um novo jogo de chá Toda vez, mano Toda vez, mano Yuri, eu não quero esse chá, não, mano O único chá que eu quero é de você, barão O horário não permite Eu já falei tantas palavras, não Que esse vídeo vai ser desmonetizado já Que seria algo legal Porque eu tava curioso pra saber qual que seria a surpresa da Yuri Por que que eu achei que essa coisa boa vindo dela? Um chá Um chá de chê, viu? Não é muita coisa Mas eu achei que seria legal compartilhar Puta que pariu, cara O novo jogo de chá tem cinco xícaras Puta que pariu Uma para cada um de nós Cada uma com um dos nossos nomes pintado com diferentes cores Ah, e é maneirinho, tá? Desculpa Yuri, desculpa Desculpa, retira o que eu disse, tá? Eu achei que ela só comprou um jogo de chá novo na feirinha Tá ligado? E veio mostrar pra gente Mano, ela personalizou com os nossos nomes, pô Grande merda Aí é legal, aí é fofinho É não O novo boli tem clube de literatura Escrito no meio de cada um dos lados Obrigada, Yuri Isso parece tão elegante Obrigada E as xícaras são um pouco maiores Obrigada, Yuri Isso deve ter dado trabalho Obrigado Yuri, claramente desconfortável Com toda a atenção que está recebendo Se vira pra Mônica A qual ainda não disse Nada, vai ser pau no cu Que nem sempre é, né? Uma palavra É porque ela é escrota É uma vagabunda de merda Ah, bom trabalho, Yuri Ah, ah Bom trabalho, Yuri Ah, pra merda Tinha como ela ter dito isso De uma forma mais monótona Yuri acende educadamente E volta pro seu livro Sayori está escrevendo algo Não consigo ver o que é Mas parece ser um poema Ei, Kuremo, venha Natsuki me arrasta pelo braço Me empurra pra debaixo da janela Ela pega o próximo volume De garotas pra fight De sua coleção Aí eles vão ler junto Colocando o volume da noite passada No lugar do antigo Nos sentamos E lemos o volume em silêncio Com exceção das ocasionais Risadas da Natsuki Esse é o clube de literatura Esse é o clube A gente vai lá pra ler mangá Se você sair de casa Se você sair de casa Você poderia ir na cama Com ela acaricendo o pênis Mais preferiria ir pra escola Com a menina real toda cebosa Usando a roupa do curibo Toda gozada Vamos pra recola Aí foi pra recola Pra ler mangá Após uns 20 minutos É melhor que ler poema Realmente Mônica limpa a garganta Pra chamar nossa atenção Do outro lado da sala Certo pessoal É hora de compartilharmos os poemas Nossa Meu Deus É a melhor hora Melhor hora do vídeo Cheio meu poema pra Natsuki Você gozando a camisa Léo Da tua mãe só Em casa Acredito que a Natsuki Não tenha sido capaz De escrever um Provavelmente a Sayori Também não Bem Nenhum de vocês Nem sequer tentou Todos ficamos em silêncio Eu escrevi Mas talvez Devêssemos esperar Até amanhã Natsuki e Sayori Provavelmente não puderam escrever Pois estavam doentes Mas não tenho certeza Quanto Certo Amanhã então Todos nos reunimos Ao redor da mesa Mônica está viajando Outra coisa Deve estar incomodando De qualquer forma Isso ainda não é motivo Pra ser tão fria Com todos nós Sabe Estive tão animado Em usar o nosso Novo jogo de chá Vou ferver as Eu tava pensando nisso Agora calma Porque ninguém mata Mano que eu já ia se perguntar Se não tem uma A porra de um mod Que faz com que você Tenha uma arma E atire nela Três vezes Na cabeça Chaleira Acredito que todos Vão querer uma xícara de chá Eu aceno em silêncio Vou pegar os cupcakes Mônica pega um pedaço De papel Do caderno dela E começa a escrever Natsuki coloca os cupcakes No meio da mesa Yuri retorna com a chaleira Mônica parece estar alheia Ao que está acontecendo ao redor Ela está escrevendo arduamente Pressionando a caneta Com força no papel Gente, bora criar um clube novo Bora criar o clube dos chás E cupcakes Tá ligado? É muito melhor É muito melhor mesmo É um clube que a gente Reuniu uma vez na semana Pra comer chá e cupcake Do que o clube de literatura Isso é bom Isso é bom Mas pena que a menina Não vai poder fazer, né? Que ela não tem nem chá Nem casa Nem cupcake Nem massa de cupcake Nem ovo Nem nada O único Vou fazer essa piada não Vou ficar galado Porque é o clube de literatura Só que sem a literatura Né? Sem os poemas Porra, bem melhor Vai entrar até membro novo Nessa porra Um clube da água Tá na escola Aí você fica E aí a gente não deixa A Mônica entrar Pronto Fumaça começa a sair da chaleira E a Yuri transfere a água Para o bule Yuri serve chá Em cada uma das nossas xícaras Minutos em silêncio Se passam Como se fossem horas A Mônica realmente acabou Com o clima Com a atitude dela Expulsa ela, foda-se A Sayori já roubou Um cupcake da bandeja E deu uma mordida Uau, Natsuki Esses foram os melhores Até agora Você só não experimentou É porque agora Ela tem Tem todos É porque nessa vez Tem todos os ingredientes Sayori Antigamente não tinha Porque era na casa dela Que ela fazia Antigamente era farinha e água Xícara Acidentalmente a vira Derramando o líquido Por todo o caderno da Mônica Yes Isso aí Eita porra Eita porra Jesus Você precisa sempre Ser tão desajeitada assim E você precisa ser Uma vadia Sua escrota Comece a agir direito Você deveria ser A vice-presidente Porra, grandes bostas Ser vice-presidente De um clube A repentina explosão Da Mônica Pegou todos nós De surpresa Se afasta dela, velho Sayori claramente nervosa Derruba a xícara De chá no chão Ah, quebrou a xícara De chá Com o nome Sayori Espalhando cacos Por toda a sala Mas essa menina também É burra, mano Essa menina também É um animal Onde é que eu falo Caiu minha xícara Eu tava tão nervosa Eu fiquei tão nervosa Com a Mônica Com a sujada Que eu derrubei Minha xícara Caralho, essa menina é um animal Fala do clube Pelo amor de Deus, Sayori Você presta atenção No que faz? Você o quê? Sente muito de novo? Assim como você sente muito Por não ter aparecido No festival E por arrastar o Curebo Pro hospital com você? Olha aí Olha aí, mano Dá um moço Aí olha assim, ó Como é Só a mãozela assim, ó No pescoço Ela já ia ficar sem ar Ia morrer Ia acabar o vídeo Aqui já Que não ia ter mais ninguém Sendo otária Nossa, cara Dá uma resposta, Curebo Caraca, que palmone Que você tem, cara? Eu odeio essa história Porque A Mônica Esse é o segundo mod E a Mônica Ela é Extremamente Otária Tá ligado? Ela vai na sua cara E ele xinga Fala as maiores atrocidades E eles ficam na deles, pô Isso foi bem egoísta Da sua parte Se o Curebo estivesse Cara, não consegue Mandar a menina Tomar no cu Eu mando todas Nós poderíamos ter Continuado sem você Ou sem a Natsuki Considerando que ela Provavelmente seria Convardemente Apoio Desistido de ler mesmo Todos, com exceção Da Mônica Estão em completo choque Cara, alguém tem que Responder essa vagabunda Hospital? Por que ela está Sendo tão hostil Sayori corre pra Fora da sala Olha, toda vez Torando, rapidamente Seguida pela Natsuki A qual está tentando Confortá-la Yuri trocou do lugar Onde geralmente Senta pro outro lado Da sala Eu não gosto desse jogo Porque ele não dá escolha Tá ligado? Aí o Curebo Que é você Ele fica assim, ó Ele fica vendo Tudo acontecer E não fala nada, pô Se fosse um de escolha Aí tinha lá Dá um murro na cara Da Mônica Dá um murro na cara Da Mônica E da Yuri Porque tem que ter essa A Yuri não falou nada não Mas ela é chata É Sai da sala Pega uma cadeira E larga na cabeça Da Mônica Olha Seu rosto enterrado No livro Eu me levanto E Mônica Me encar... Ou não tem opção Estudar Ei, rapaziada Ei, que é bem que falou isso aí Cara Mônica Mas que droga Tem de errado com você Vai cuidar dela Vai cuidar da tua vida Sua escrota Nossa, Ana Tô com raiva Ela obviamente Não consegue se cuidar Sozinha Nossa E você vai ficar sozinha Se tu continuar agindo assim Sua escrota Ninguém vai te suportar não Eu quero gritar com ela Depois do que ela disse Grita Tu não pode bater Mas tu pode esculachar Tenho vontade de dar um tapa nela Não pode Pode, pode Por favor Não, Nayuri Não Se bem que isso aqui é um jogo Tu pode Dá uma porrada nela Ela merece Em vez disso Corro pra fora da sala Pra consolar a Sayori A Natsuki Consigo ouvir elas No corredor do andar de cima Os choros da Sayori Enchendo os corredores silenciosos Corro pelas escadas Encontrando ela chorando Em um banco Natsuki ao seu lado Ei, está tudo bem? A Mônica só está sendo Não sei o que ela está fazendo Tudo bem? Ela provavelmente está tendo um dia ruim Isso não é desculpa não Ter dia ruim não é desculpa Você descontar nos outros não Ela só está descontando em você Não estou dizendo Que é a coisa certa a se fazer O que estou tentando dizer é Não leve isso a sério Ela sabe que todos Estávamos empolgados com o festival Talvez ela só esteja afetada Por coisas assim Mais do que o resto de nós Eu não me importo, Curebo Tomar som inteiro Não é assim que você fala Com as pessoas Exato Estou indo pra casa Sayori se levanta Ah, droga Eu caminho com você amanhã Mas até a Mônica Parar com a campanha dela De feriar todos Vou ficar longe do clube Bora criar um novo clube Sayori limpa o resto Das lágrimas De suas bochechas Pessoal Vamos criar o clube do sexo Olha Muito melhor Todo mundo vai ficar satisfeito Vai ser maravilhoso Vamos sair desse grupo A gente só não chama a Mônica Estão lidando com ela Perfeito Digam a ela que se ela quiser conversar Ela sabe onde eu moro Espera Sayori volta Vamos resolver isso juntos Isso não parece melhor? É, vamos Sayori Vai ser mais fácil assim A atitude da Sayori muda completamente Ela não está mais chorando O rosto dela está completamente branco Ela se vira pra mim Curebo Te vejo mais tarde Estou indo embora Podemos caminhar com você até em casa Eu não quero mesmo voltar pra lá É, eu também não Sayori olha pra nós dois E balança a cabeça Não Eu só quero ficar sozinha agora Certo Bem, você deveria se juntar a nós No jantar Ih, ela vai de vala Natsuki me olha de forma estranha Que isso? Você acabou de dizer Se juntar a nós? Ah, meu danozeu Bem, sim Isso é parte do motivo da Natsuki Estar na minha casa essa manhã Ela Teve uma noite bem ruim Não Vou ficar em casa Ih, vai de nó Talvez minha mãe peça algo pra comer Aham Divirtam-se Meu Deus do céu Porque todo mundo é inimigo do diálogo O Curebo poderia falar Sayori é o pai dela Tá batendo na cara dela Tá fazendo ela de danada, barão Filha lá, todo mundo Aqui ninguém não... Porra Desgraça de jogo Sayori se vira E anda até as escadas Ninguém não tem um diálogo decente, mano Ninguém não sabe conversar, não Não pode, não, pô Eu nunca vi ela assim antes Nem mesmo quando encontrei ela tentando se... Se mamar Natsuki, pode me dar um segundo? O que você vai fazer? Só preciso ligar pra alguém É bem rápido Ué, ligar pra quem? Todos os personagens estão ali Natsuki acena E vai até o fim do corredor me esperar Preocupado, eu ligo pra mãe da Sayori A qual já está em... Ah, vai cabuetar, vai cabuetar Casa Explica o que aconteceu Ela me diz que não há motivos pra eu ficar preocupado Ela explica que o doutor deu alguns antidepressivos pra ela durante a última visita Ah, então tá resolvido, então, pô Visita o hospital Ah, então tá bom Caralho, mãe despreocupada da porra, né Ela me diz que talvez... Que mãe... Mãe despreocupada da desgra... Ai, tô dizendo, pô Ninguém não sabe como lidar com os pensamentos, não Ei, olha Aconteceu um negócio aqui E a Sayori talvez esteja muito triste E tal Aí ela teve um choque aqui Foi pra casa muito abalada Não, pô O médico deu um antidepressivo pra ela, pô Tá suave Tranquilinho Nem precisa se preocupar Apenas o efeito colateral dos medicamentos Não é efeito colateral não, mano A Mônica que esculachou ela Eu aviso a ela que ainda assim estou preocupado E peço para que fique de olho nela A mãe de Sayori me ignora E me deseja um bom dia É Foi essa ignorância dela Que fez a Sayori Comprar uma cordinha, não é verdade? O médico olhou pra ela Falou Fica triste não Aí ela tá tranquila Aí ela subi, pá Ainda é preocupado com a Sayori Eu alcanço a Natsuki Olha Você quer voltar pro clube ou... Até parece que eu vou voltar Não encontro aquela vadia É, não Boa, caralho Falar pelas coxas É foda-se, né barão Tem que falar lá na frente Chegou lá e ficou Falou nada Ficou só de cozinha trancadinha Não foi? Lá Na hora que ela tava xingando todo mundo Não falou isso aí Oh, cara Natsuki é melhor de todas, velho Na moral Ela não deixa ser esculachada, não Bem Ah, deixa não Deixa não Um quilômetro de distância depois Ixi Essa pessoa não é boa Ela nem Olha aí Nem deixou ser humilhada Preciso pegar minha mochila Então acho que nos encontramos na entrada Tudo bem assim? Certo Vou te esperar Obrigado Mas não demore Desço as escadas e vou pra sala do clube Entrando pela porta Yuri quase pula da cadeira E a Mônica escrevendo Em uma nova página seca do seu caderno Se vira pra mim O que você quer? Eu ia ignorar Eu só ia ignorar Pegar a mochila e ir embora Nem me dava trabalho de responder Não, mas agora ele vai Ele vai jantar Ela não argumenta agora, barão É a hora de jantar Ela não argumenta agora Essa filha da puta Não é da sua conta Boa Boa porra Isso aí cara Tem que tratar de criar uma bosta mesmo Porque era uma bosta Me inclinando sobre a minha mesa Pego minha mochila E a coloco sobre meus Ah, isso mesmo Indo pra saída Mônica tenta chamar minha atenção Aí eu faço assim E saio E saio Olha Muito badass Hehehe Curebo O que tem de errado com você? Ué Boa Não, essa menina Não Só pode ser um videogame isso aqui Rapaziada Eu tô achando que isso aqui não é vida real não Pô Eu tô achando que isso aqui é É videogame É ficção Tô começando a achar que é ficção isso aqui Pô Comigo Eu me viro E aqui não é possível não Ah, porque tu teve Tá tendo agora Parcialmente a verdade Eu sabia que a Mônica tinha dito Algo pra Yuri Mas não sabia o que Ah, então é isso, Curebo Bem Você sabe o que ela estava fazendo, não é? Sim, eu sei Os olhos da Yuri estão grudados em mim Olhando por cima do seu livro Ela está chocada Mas não vai revelar meu blefe Sim, ela tem Tentando sabotar o clube, sabemos Ela não quer mais membros Hã? Não só isso Mas eu peguei ela mexendo nos seus materiais Sobra a caneta aí Sobra as canetas aí agora Pera, que? Eu só disse que ela estava sendo uma vadia egoísta Oi, que delícia Mônica se vira e aponta pra Yuri Você não me engane, Yuri Sei exatamente o que está acontecendo Você está roubando as canetinhas do meu mano curio Enfiando no coisa No chebio Mônica, você passou dos limites Com paranoica você deve ser pra pensar Cala a boca e me ouça Ih Você é o verdadeiro motivo do festival ter sido cancelado Ih Não dou a mínima se a senhora está doente É claro A Yuri só queria que eu deixasse isso pra lá Então vou te dizer o mesmo que eu disse a ela Eita Este é o meu clube Ih Ih Tá bom Então fica sozinha Tá ligado? Você e o vento Nós fazemos o que eu disser Fui Clara Clara como cristal Só tem uma coisa Yuri, se importaria de explicar? Vai se fuder Eita Tá peste Tá peste Mônica É Caraca Aleluia Acordar É vida real mesmo rapaziada Porra Pela primeira vez cara Sua vadia maluca Uh Boa Você não percebe que isso é Ei Essas são palavras bem afiadas Yuri Cuidado pra não se cortar Olha que otário irmão Que otário Então tapa nela Yuri Tu pode Seja lá o que Mônica quis dizer com isso Afetou a Yuri Será que ela sabe Que a Mônica consegue controlar? Humilhada Ela larga seu livro no chão E cai na cadeira Chocada Ah Pô Achei que ela dá uma porrada na Mônica Me empurrando para o lado Mônica marcha até Yuri Ela sai cambaleando da mesa E corre pra dentro do armário Armário? Ah Pelo amor de Deus Yuri Tu vai apanhar Tu é mais alta que ela Vai lá Curebo Dá um burro nela Pô É até maior que ela Mônica Não Mas nem aceita mesmo que funciona não Priga não Segue Eu observo toda a confusão de trás Caralho O cara fica só assistindo Curebo fazendo react Meu Deus Meu Deus Foi tu que desenhou? Foi o caralho Que desenhou o barão Que porra Meu Deus do céu Essa cara Caralho Eu não tô entendendo essas mãos Caralho A cara da Yuri Toda fodida Ela agarra a Yuri Mano Não Esse aqui claramente foi É Claramente foi inteligência artificial Pô Ah mão Toda buga A Mônica tá com três mãos E ergue a manga dela Ah que vergonha Toda cortadinha lá Você não conseguiu se controlar de novo Não é mesmo? E daí Mônica? Qual o ponto Mônica? Qual o ponto disso? No que que isso ajuda no seu argumento De ser uma vadinha escrota? O que eu disse Yuri? Yuri fica em silêncio Seus olhos cheios de medo Mônica se move pra mais perto da Yuri Forçando ela a fazer contato visual Talvez eu não tenha sido clara Yuri O que eu disse? Não acredito no que estou vendo Se... 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 Mas todo mundo já sabe Todo mundo O que acha que eles pensariam de você Sabendo o que você faz Quando está sozinha Meu sangue está fervendo Estou a ponto Mano Oi né pô Resolvi rapidinho Tu já tá carela Mônica Mas que merda deu em você Você tá maluca Mônica solta o braço da Yuri Empurrando a Yuri E a mesa pra longe dela Olhando pra mim Ela começa a falar Você quer ver o que é maluco Eu quero ver Vou te mostrar o que é maluco Eu tiro a calcinha da Yuri Puxo a sua caneta Olha O que é que eu achei aqui Eu tô virando o Kleber né mano Dentro do seu blazer Ela puxa uma folha de papel Cuidadosamente dobrada Ela coloca em minha mão Saia da minha cabeça 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 Mas um poema Nunca acaba de verdade Ele só para de se mover Não mas tem mais coisa ali Eu saio da minha cabeça Antes que eu faça Porque sei que é melhor pra você Saia da minha cabeça Antes que eu dê Ouvisar tudo o que ela me disse Saia da minha cabeça Ou que eu te mostro Quanto ela te ama Que porra é essa Quem escreveu isso Foi a Mônica ou foi a Yuri Isso é maluco Mas que porra é essa O poema que a Sayori Me enviou na manhã do festival Ela me contou A Playstation oficial Postou o trailer Do jogo do Blade Com a Thumb toda errada Do outro jogo Aí ó E vocês querem falar Teu mano Foi a Sony Eu vou prequisar Vou prequisar Sony Playstation Playstation Será que você já corrigiu Cadê É isso aqui Aí ó Porra é essa Aí ó E fala Mano Ué A Bactorra Lá no meio Olha lá E fala de eu E fala de eu E fala de eu Que eu errar a Thumb Nossa vai ser muito bom O jogo do Blade Vai ser muito bom Meu Deus É estilo aí Mas quando é eu né Bilhete suicida Mas o que tem de errado com você Essa Sayori Ela nunca Mônica Eu balanço a cabeça Incrédulo Sem palavras Eu saio correndo Da sala do clube Eu passo pelos corredores vazios Em direção das portas da entrada Vejo Natsuki parada Do lado de fora Através dos vidros Você está bem Curebo Você parece um pouco Vou ficar bem É a Mônica Que não está bem Caraca cara A Mônica sabia então Que a Yuri Que a Sayori É pô Descobrindo isso agora Nossa que novidade Que novidade Nem dava para saber Isso no primeiro jogo No original Nem dá Esse formação aí Foi nova Meu Deus Você desvendou tudo Agora Você desvendeu Todos os segredos Que tinha por trás do jogo Poema da Sayori Para Yuri Enquanto caminhamos De volta para minha casa Ela também não consegue Acreditar no que está vendo Sabe Curebo Isso é bem sério Acha que devemos ver Como ela está O problema da Sayori É a Mônica Sempre foi Depois do que aconteceu hoje Com certeza Primeiros É outro universo Parão Mas a parada da Mônica Não muda não Até então foi isso Primeiros Primeiros Fomos para minha casa Apenas para largarmos Nossas mochilas Fomos para a casa da Sayori Eu bato na porta da Sayori Ela atende a porta Mas simplesmente fica parada Nos encarando Ei Sayori Só queremos ver se você estava Oh ela trocou de roupa também Bem Eu estou bem Olha a mensagem Eu pedi uma pizza Vai dar Natsuki melhor personagem Espera aí Explica a ela Ela tenta de novo Só com mais força dessa vez Mônica me deu isso Eu cutuco a Natsuki E ela cena Entregando o poema Para a Sayori Ah sim Esqueci que tinha mandado Isso para ela Ups Ouça Sayori Se você quiser sair Ou se precisar conversar Com alguém O Curebo E eu ficaríamos felizes Em te ouvir Afinal de contas Somos todos amigos Ela está sendo mó escrota Também Mas Sayori força uma risada Mas eu estou vindo Em meio da comunicação Claro Natsuki Onde eu posso te encontrar Na casa do Curebo Ué ela está com ciúme Também cara É um montão de coisa É uma bola de neve É a Mônica Que está na cabeça dela É o ciúme dela Com o Curebo E a Natsuki Sayori fecha a porta Na nossa cara Olha Achei que ela não iria Se importar Se Natsuki Ficasse em minha casa Ah Ah bom Ainda bem Ela é inteligente Porque um dia antes Teve uma declaração dela Para ele né Aí ela achou Ela se declarou Para ele Que ama ele Aí ela fala Ah Ah eu achei Que não ia se importar Não de uma mulher Dormindo comigo Na minha casa Oxe Por que ela se importou O cara é inteligente Não é um gênio É hora do sexo Exato E o pai dela Vai topar Ele relaxa e parte Abro o armário Próximo da porta E pego minha jaqueta Você vai vir Porque eu não faço ideia Do que comprar Está ficando bem frio Lá fora Eu não tenho um casaco Uso o meu porra Deixou na sua casa Não Curebo Eu não tenho um Caralho Eu não tenho um casaco mesmo Entrega o meu casaco Para a Natsuki Por agora Bem Então fique com esse Por enquanto Consigo aguentar o frio Até chegarmos ao centro comercial Tem certeza Porque eu não iria querer que Está tudo bem Acredite em mim Vamos Temos que nos apressar Antes que fechem Assim que saímos de casa Um vento frio cai sobre nós Natsuki rapidamente Coloca meu casaco Eu começo a tremer Descontroladamente Pegamos um ônibus E fomos até o centro Gostava botar duas camisas Comercial No caminho O ônibus passa pela casa Da Natsuki Ela se abaixa no banco Tentando manter a casa Fora de sua vista Consigo atender Você está bem? Natsuki coloca o braço Em volta do meu Sim Ai que lindo Que lindo Que lindo Um pouco tempo depois O ônibus chega em nossa parada E nos dirigimos Para o centro comercial Então Onde você Antes que eu pudesse Terminar a minha frase Natsuki já estava Me arrastando Para uma loja de roupas Próxima Ah ela vai comprar roupa E ela tem dinheiro Essa menina Ela tira minha jaqueta E entrega pra mim Ah vai comprar uma pra ela Elas são todas Tão fofas Que voz é essa? Essa voz Essa é bozeira Eu tenho que urgentemente Mudar essa voz Não você não ia mudar mais não Você está desde o início Nisso aí Você acaba Sua voz Mas não mude O que você acha desta? Uau Meu Deus Que você está linda Natsuki Meu Deus Que roupa maravilha Linda Opa Fê Dá desgraça Pô Ficou chique Eu gostei Sabe Combina perfeitamente Com você E olha Esse cachecol Fica perfeito Com ela Natsuki Que vai ter o caixa Para pagar Natsuki Cadê o cachecol Onde você consegue dinheiro? Eu Bem Tendo que pegar do meu Setez odeia Tweet Mandou cinco reais Setez acabou Tomando ban Por uso de bots Entre aspas Segundo a tweet Fiz merda Fiz meu texto Explicando a que houve E pedindo para me desbanir Veja aí Boy O rap Bloxki Rei dos reis Kim Chi Huan Ué 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 Setez Odeia Tweet Mandou cinco reais Setez Acabou Tomando ban Por uso De bots Entre aspas Segundo a tweet Fiz merda Fiz meu texto Explicando a que houve E pedindo para me desbanir Veja aí Boy O rap Bloxki Rei dos reis Kim Chi Huan Urs Uma rap Bloxki Pai Você está roubando Não é roubar Bem Gosto de pensar Que não Não é roubar Mano O cara Não dava comida pra ela, tá ligado? É roubar, ué, de qualquer forma. De qualquer forma, é roubar, independentemente. Geralmente é pra coisas de comida. Ou seja, então quer dizer que aquelas pessoas que estão morrendo de fome na rua, entram no mercado e roubam comida pra se alimentar, não quer dizer que é roubar, é roubar. Só que a gente é contra? Eu não sou contra não, o mercado não é meu. Tem que roubar mesmo, não. Medigo tem direito de roubar mercado, mercado não sendo meu, pode roubar. Apoio. Então por que ela não comprava comida, já que ela roubava do pai? Às vezes mangá. Ah, comp... Me... Olha aí. Eu comprava mangá, mas não comprava um macarrãozinho pra comer. Ahn... Eu estava aguardando pra coleção da Garotas Purfight. Mas isso é mais importante, é come o mangá quando tu tiver com fome. O balconista escaneia ambos os produtos, o total é um pouco maior do que a Natsuki esperava. Ih, vai ter que pagar. Desapontada, ela devolve o cachecol pra prateleira, onde havia o pego. Tive uma ideia, eu pego o cachecol enquanto ela está pagando pela jaqueta e pego um gorro preto pra mim. Acha que isso vai ficar bem em mim? Hum... Talvez. Já serve. Coloco os dois produtos no balcão e o balconista me dá um sorriso, escaneando minhas coisas. Natsuki está me esperando do lado de fora. Durante o tempo que estávamos dentro da loja, começou a nevar. É verdade, né, gente? O que teria sido útil, ahn... Você nem vai acreditar. Natsuki começa a tremer enquanto esperamos. A neve começa a parar quando o ônibus chega. A neve é linda. Sim. Entramos no ônibus com nossas coisas e nos sentamos na parte de trás. O cara deixou a menina com o frio pra dar o cachecol depois. Esse cabo é bom. Deixa Natsuki se sentar do lado da janela. Nos sentamos juntos sem dizermos uma palavra, enquanto ela fica encantada com a neve caindo. É uma pena que já terá sumido pela manhã. Ela nunca dura. Sim, eu também gostaria que ela durasse um... Sabe o que é que dura? Meu pau. Olha como ele está a durar agora. Perfeito. Pouco mais. Natsuki descansa a cabeça sobre o meu ombro, ainda olhando pela janela. Isso é tão bom. Coloca o meu braço em volta dela. Ficamos assim durante o resto do caminho de volta pra casa. Conforme nos aproximávamos de nossa parada, eu peguei todas as nossas sacolas. O ônibus parou e nós descemos. Temos que dar uma pequena caminhada até em casa. Agora a prova... Pô, tá escuro, viu, bicho? Provavelmente é uma boa hora pra... Ei, Curebo. Quanto custou aquele gorro? Ah, hum... Eu não faço ideia. Só comprei ele pra que eu pudesse te surpreender com isso. Eu puxo o cachecol de dentro do gorro. Mano, não faz nem sentido. A menina foi a porra da viastoninha com o Frei, mano. Achei que ele ia comprar pra ela. Meu Deus do céu. Chegaram em casa e falaram, mano, um presente pra tu aqui, ó. Um gorro. Pra lhe proteger do Frei. Curebo. A babu da porra. Musicão, musicão. Você não precisava ter comprado o cachecol. Toda vez isso. Achei que compra é mim, sabia? Eu sei disso. Mas eu quis comprar. Eu o entrego pra ela. Colocando ao redor do seu pescoço, ela sorri pra mim, sem palavras. Curebo. Eu... Oh, papai! Natsuki agarra a manga da minha jaqueta. Eu puxo ela pra mais perto e aproveito o momento ao máximo. As mãos dela se afrouxam um pouco. Sinto muito. Não precisa. Certo. Eu só não consegui me conter. Está tudo bem, né? Agora tira o gorro e o suéter e a caçinha. E fica só de caçinha. Natsuki. Na verdade, isso foi ótimo. Ei, sexo. Obrigada, Curebo, por tudo que você fez por mim. Eu... Eu não quero que isso acabe nunca. Iiii... Eu também não. Ficamos juntos por mais um tempo. Eventão... Ai, eu quero ver o pau não ficar duro, né? Fui, bota o pau pra fora, congela o pau, fica duro. Pega essa entartêja, varão. Normalmente, lembramos nossas responsabilidades e nos separamos. Pega o Natsuki pela mão e caminhamos até o mercado. Pegamos todos os ingredientes que iremos precisar pra hoje à noite e partimos. Eles vão namorar, viado. Ei, Curebo. Eu posso carregar alguma dessas sacolas pra... Se encarrega, eu tô com medo da sacola aqui que você vai carregar agora pra casa. Você... Não precisa. É a minha vez de levantar um pouco de peso. Vai dar um murro em cada um. A dor no meu ombro está lentamente voltando. Faço o meu melhor pra ignorá-la. Conforme nos aproximamos da minha casa, dou uma olhada na janela de Sayori. A luz do quarto dela está acesa. Me lembro do hospital. Eu disse que estaria lá por ela, aconteça o que acontecer. Eu quebrei essa promessa ao deixar a Natsuki ficar com... Não! A Sayori só foi de... Bota mesmo. Amigo? Não. Quando eu explicar a situação com a Natsuki... Ela vai morrer antes de eu explicar, mano. Sayori vai entender. Conheço ela. Já era pra ter explicado, né, bô? Chegamos na minha casa. Coloco as sacolas no chão pra destancar a porta. Natsuki vai em direção ao portão. Não quero entrar. Não ainda. Pode parecer infantil. Mas eu meio que quero aproveitar a neve. Mas eu quero um sexo, Natsuki. Por favor, deixe isso aí pra depois, besta. Vem cá, que eu vou jogar um negócio pra você. Vou jogar um negócio na sua cara aqui pra você ver aí o que é que é mió. Só um pouco mais. Bem, pode ir lá. Eu já volto. Abrindo a porta de casa, vou até a geladeira. Jogo tudo com pressa. Ele vai sair, ela vai estar lá, mas não, né? Dentro dela. Nem mesmo me preocupando em tirar a comida das sacolas. Volto pra fora. Não vejo Natsuki em lugar nenhum. Pronto. Caboço. 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 Onde é? Ai, que susto, velho. Eu tomei um jump scare, mano. Ah, tá. Foi ela quem assustou? Mano, eu to... Que barulho de tapa, pô? Pareceu mais que o pai dela apareceu e deu um tapa nela, né? Ai. Sabe aquela leve pontadinha no coração quando toma susto? Eu tomei, velho. Eu achei que... O cara se assustou com o Doki Doki. O cara tem que ter vergonha na cara, viu, velho? Que o pai dela apareceu e pegou ela, tá ligado? Sequestrou ela. Ai. Parecendo surgir do nada. Uma bola de neve me acertou bem no rosto. Nossa, imagina brincar de bola de neve na frente da casa da Sayori. Imagina a Sayori olhando pela janela e vendo essa cena romântica. Coisa linda. Ela vai se sentir muito bem. Eu recuo, surpreso. Ei. É isso. Se ela quer uma briga de bola de neve, vou dar uma briga de bola de neve a ela. Me abaixo pra me esconder atrás de um arbusto, enquanto ela já está preparando outra bola. Começo a preparar minha própria bola de neve. Ouço os passos dela na neve, conforme ela se aproxima de mim. Quando eu coloco a cabeça pra fora do arbusto, sou acertado pela próxima bola de neve da Natsuki. Bom, disparo. Eu ataco ela também. Acerto ela nas costas, enquanto ela está correndo na direção do portão. Natsuki solta um grito e cai no chão. Natsuki, agora apoiada sobre seus joelhos, coloca as mãos nas costas, sentindo dor. Ué, do nada, mano. Ai, meu Deus, você tá bem? Eu corro por a... Ah, foi só os murros que meu pai me deu na minha costela, mas não se preocupe com isso não, povo. ...dela, me ajoelhando pra garantir que ela não está machucada. Matou a mina. Natsuki, eu sinto muito. Natsuki pega um pouco de neve e joga na minha cara. Ah, ela mentiu! Ela dá um salto, ficando de pé e corre pra dentro, rindo. A todo árduo e coberto de neve, eu me sento e processo o que acabou de acontecer. Eu tiro a neve de cima de mim e vou pra dentro. Natsuki está lavando as mãos na cozinha. Você ganhou dessa vez. Agora tire a roupa. Não pense que vou cair nessa de novo. Ah, é? Ela deixa a torneira ligada para que eu possa também lavar minhas mãos. Eu jogo um pouco de água quente no meu rosto. X, X, X. Ah, isso é ótimo. Ah, qual é? Eu podia ter feito coisa pior. Seco minhas mãos e o meu rosto usando uma toalha. Abro a geladeira e começo a tirar os ingredientes das sacolas e os coloco no balcão. O que acha que está fazendo, Curebo? Vá se sentar. Eu cozinho hoje à noite. Não quer me ajudar? Não, posso cuidar disso. Quero dizer, você fez sua parte carregando tudo pra mim. E é o mínimo que posso fazer. Tá enrolando demais, Barão. Tá enrolando demais. Queria a roupa. Já que você está deixando eu ficar aqui. Meu Deus. Essa roupa já tá toda suja já, Barão. Lipe. Dou de ombros. Não vou recusar que façam uma refeição pra mim. Ainda mais se for a Natsuki. E se ela for sobremesa. Se você insiste, me sento na mesa. Estou bem aqui. Caso precise de ajuda, tudo bem? Você só vai ficar observando eu cozinhar? Isso é uma coisa ruim. Ué? Bem, não. Mas você deveria prestar atenção no que eu estou fazendo. Por quê? Por quê? Ixi. Deserando que você quase colocou o forro na casa fazendo aquelas panquecas. Ixi. Posso sentir o sangue correndo pra meu rosto. Você nunca vai me deixar esquecer aquilo, não é? Sem chance. Hehe. Natsuki se move rapidamente pela minha cozinha. Você precisa mesmo aprender a administrar seu tempo na cozinha. Cozinhar e confeitar deve ser divertido. Não uma dor de cabeça. Se está te estressando, então você provavelmente está fazendo errado. Ah, bom. Isso foi bem poético, Natsuki. Hehe. Eu talvez tenha ouvido isso em um show de culinária. Tá, gente. Olha. Eu percebi que esse jogo vai ter o foco na Natsuki. E essa... Oxê. Vai? Oxê. É? Oxê. Eu não tinha nem notado, boy. É... Oxê. Eu não tinha lembrado. Eu acho que eu nem... Hahaha. 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 Puxei. Vá. Eu pensei que era na Yuri, boy. Pega. Cara, eu sou burro. Não, naquela hora que a Yuri pegou e botou um jogo de chá na mesa, eu falei aí, ó. Não falei que a protagonista ia ser a Yuri, mano? Mas, cara, realmente, porra. Real, né, véi? Essa voz está me matando. Eu tenho que pensar em outra voz pra ela urgente, cara. Na moral, força muito minha garganta, cara. Natsuki volta ao trabalho enquanto eu observo da mesa. A voz nova dela vai ser a seguinte. Certo. Essa aí é... Não dá, não dá. É Sayori, né, cara? A Yuri. A Monique. Não dá, boy. Tu só tem três... Tu só tem dois vozes, ó. E a Sayori. Kuribo. A Natsuki pode ser, tipo... Certo. Agora eu só preciso de... Não, 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 não. Deixa que tá, deixa que tá. Deixa que tá, por favor. Ah, doeu. Essa aí doeu. Meu Deus. Deixa isso ferver por alguns minutos e estará pronto. Gostamos? Não. É o Mickey, pô. Natsuki começa a arrumar a mesa. Vocês preferem essa... Não, essa aí é horrível. Volta. Volta, deixa que tá. Antiga, boy. Tu trocou agora. Que antiga. Tu trocou agora. E aí, cara? Espera, deixa que eu cuido disso. Eu não fiz praticamente nada. Coloco os talheres em ambos os lados da mesa. Natsuki divide a comida em dois pratos. O cheiro de galinha e legumes refogados preenche a cozinha. É apenas uma comida chinesa. É realmente o Mickey que ela tá falando? Você não é nada... Não é nada especial. Ela deve ter visto a expressão em meu rosto. Tenho certeza... Mistura de Mickey com Marília Gabriela. O cheiro tá ótimo. Ela fala como se não fosse nada. Mas percebo que ela gostou de receber o elogio. Nos sentamos na mesa e comemos o jantar. Após ambos terminarmos, levo nossos pratos para lavar a louça. Encho a pia com água quente e deixo a panela de molho por um tempo. A Natsuki já foi pro sofá e começou a procurar algo pra assistir. Ela grita pra mim da sala. Kurebo! Algo que você queira assistir? Nada. A menos que você tenha algo em mente. Eu esfrego a panela com pressa e a jogo com o resto das louças. Entro na sala de estar e vejo Natsuki olhando pela janela. Ah, parou de nevar. Provavelmente toda a neve já terá sumido amanhã. Ei, ao menos nos divertimos com ela, certo? Natsuki concorda com a cabeça. Ela começa a passar por todos os canais. Novela, drama, comédia, novela, documentário, novela, game show, etc e etc. Ah, nunca tem nada de bom. Ué, boy! Eu sei. Quer assistir um filme em vez disso? Claro! E eu vou lá e boto as panteras. Simplesmente a casa das basileirinhas. Aplicativo de streaming que gosto e Natsuki começa a procurar por um filme. Ela escolhe uma história de amor e vai pintar o clima e eles vão, ó. Certeza. Eu nem tive tempo de ler o título antes dela dar play. Eu adoro esse filme. Eu costumava assistir ele o tempo todo. Então bote outro filme, barão, que tu não viu. Por quê? Por quê? Ah, Kurebo. É a ratatou e a história de um rato que cozinha. Aí como ela em casa não tinha comida, eu ficava só desejando comer os pratos que o ratatou e cozinhava. Eu me esqueci. Natsuki pausa o filme e se vira pra mim. De tudo. Meu pai. Consigo ver as lágrimas se formando nos olhos. Do nada. Para de chorar. Por causa do teu pai, como é que a gente vai se cansar? Como é que vamos fazer sexo? É, boy. Ele tem um problema. Ele tem sido assim desde que... Desde que minha mãe nos deixou. Ué? A mãe deixou ele e começou a levar uma cacetada? Eu... Eu acho que eu tinha cinco anos. Pensando bem agora, entendo por que ela parou de falar com ele. Eles já eram uma pessoa terrível antes, mas... Por que eu? O que eu fiz? Acha que meu pai me culpa por ela ter ido embora? Acha que é por isso que ele bebe tanto? Ah, ele sempre me diz que eu faço lembrar dela. Ah, o que que eu... E que ele odeia isso. e eu... Natsuki não consegue nem falar. O Soluço está abafando sua voz. Natsuki, só tente respirar, tudo bem? Vá com calma. Não precisamos falar sobre isso agora. A professora falou que amanhã vai ter aula ou não, rapaziada? Ou seja, é live. Bora. Podemos deixar isso para outro dia, Si. Não, Curebo. Eu preciso que você saiba. Oi, Curebo. Desde que eu tinha 14... Vagabunda. A professora falou que não ia ter aula, pô. Eu tenho nada a ver com o negócio de um vagabundo. E a professora falou que não ia ter aula. É bom que eu cortei o clima aqui. O clima receboso também, mano. Meu pai batia na minha mãe e quando ela morreu ele começou a bater em mim. Ai, merecido. Simplesmente melhor personagem. Começou a praticamente me torturar simplesmente por existir. Ele só me trazia comida uma vez por semana. Ô, Chique. Reclamando de bucho cheio, mano. Não, olha. Aí, ó. Reclama qualquer coisa? Como é que a menina está reclamando de bucho cheio, mano? Não. Ele geralmente era os restos de um restaurante. E quando ele bebe, ele me vê como minha mãe. Aquele dia que você me viu no hospital, aquele nem foi um dos piores dias. Acredite em mim. Eu tentei fugir dele antes. Alguns anos atrás, eu encontrei o endereço da minha mãe. Já fazia uns 11 anos que eu não via ela. A moe também era otária, né, mano? Como é que ela foge sabendo que o marido que tinha ia abandonar a filha, boy? Peguei o trem até a cidade dela e quando bati na porta dela, ela... Curebo. Ela bateu a porta na minha cara. Ah, então era a mãe e o pai mesmo que era dois escrotomê. Caralho, mano. Os dois não prestam. É... Então ela merecia! Então podemos dizer que era merecido o que o pai fazia? Então, né, cara? Os dois são merda. O pai e a mãe. Dizendo que me deixou por um motivo e que ela não me queria. Então eu voltei pra casa pois não tinha mais pra onde ir. E ele descobriu que eu fui ver a minha mãe. Não achei justa. Mãe, a partir daí que ele realmente começou a descontar a raiva em mim. Ele me espancava a ponto de eu ter que me cobrir com maquiagem pra poder ir pra escola. A maquiagem é boa, viu? É claro, ninguém notou. A maquiagem é boa demais. Tô. Mas como é que ela comprava maquiagem se ela não tinha dinheiro? Eu secretamente esperava que alguém pensasse que tinha algo estranho, que eu teria que me explicar, mas isso nunca aconteceu. O pai dela é um herói. Calma aí. Quero dizer, eu estava tentando esconder, então não posso culpá-los. Ela comiu batom. Ah, só se for o pai dela comprar maquiagem pra ela esconder, que era só que tem agressão doméstica em casa. Ela para por alguns segundos, limpando seus olhos com a manga da camisa. Na outra noite, você sabe, a bebida, aquele era o único jeito que conseguia pensar pra escapar. Eu fui ao médico algumas horas depois de você ter me visto. Ele me deu analgésicos pra minhas costelas, então eu roubei uma garrafa de vinho da prateleira do meu pai no porão. Eu tentei de tudo pra fugir dele, mas toda vez, toda maldita vez, eu sempre falhava e tinha que voltar. Curiebo, eu queria morrer. Eu realmente queria tudo pra fugir dele. E na delegacia de polícia fazer o quê lá, né? E achei que o... Fazer o quê, né? E na polícia, né, pô? Não tem nem pra quê, né? Remédios seriam bastante, mas acho que o pouco que eu tinha sobrando quando estava pronta pra ir não era o bastante. Eu estou feliz porque você veio me ver. Você estava preocupado. Você se importava comigo. Eu nunca pensei que teria isso, Curiebo. Eu nunca pensei que me sentiria dessa forma. Ah, é, agora tire a roupa imediatamente. Esta é a primeira vez que eu consigo me lembrar. Imagina o Curiebo o Curiebo fala Ah, então é isso que aconteceu com você? Mas tem uma coisa que você não sabe. Tem algo que eu e seu pai temos em comum. Fala Ah, é? Ah, é? E o que seria? Aí, do nada, o Curiebo... Aí ela já ficava como? Ficava como já, Marão? Já ficava triste, mano, tá ligado? Tava aí, tá? Pô, do nada. Do nada o plot twist, filho. Sempre é remédio. Ó, cinema. Cinema. Onde eu realmente me sinto feliz. Todos esses anos, toda a dor, nada pode mudar o passado. Mas... Agarra Natsuki pelos ombros e abraço com força. Natsuki afunda o rosto em meu peito. Ela está soluçando descontroladamente. Não vou deixar mais nada acontecer com você, Natsuki. Eu prometo. Você está aqui agora. Estarei sempre aqui por você. Não importa o que aconteça. Você entende? Ela acena com a cabeça continuando colada ao meu peito. Eu fico lá sentado com ela por um tempo. Não sei mais o que fazer, além de deixá-la chorar. Ela guardou tudo isso por tanto tempo. Ela precisa botar tudo pra fora. Após um longo tempo, ela se endireita, limpando as lágrimas do rosto. Enquanto ela está secando os olhos, eu olho pro relógio. Está ficando bem tarde. Se planejamos ir pra aula amanhã, temos... Pai da Natsuki mandou um real. Essa menina é uma mentirosa. Eu levava comida duas vezes na semana e não batia nele. Aí, aí, ó. Mas apenas nas noites. Aí, ó. Cara, é realmente... Ele apareceu, ele apareceu... Ele apareceu... Apareceu pra se defender, barão. Aí, ó. A gente já sabia já, pô. A gente já sabia que o errado na história era ela. Nosso herói é ele. Dormir. Embora não faça muito sentido irmos. Já perdemos uma boa parte da semana mesmo. Já faltamos segunda e terça. O que custa a gente faltar quarta aqui? Né? Obrigada, Corebo, por ler comigo no clube. Por me ajudar a confeitar para o festival. Por salvar a minha vida. Por tudo. É sério. Eu... Não tem problema, Natsuki. Eu faria tudo de novo por você. Você é tão gentil. Eu... Natsuki, desde o dia que te vi pela primeira vez, eu achei que você era perfeita. Não tem como achar isso. Sinto muito, mas não tem como achar isso. É a primeira vez que vi a Natsuki. Ela é mó escrota, boy. Ela é mó escrota no início. Ei, sex? Não, calma lá, mano. Ela é simplesmente a pessoa mais nojenta que tem no início da história, mano. Eita, eita. Então tentei te impressionar com meus poemas horríveis. É por isso que eu passei tanto tempo com você. Eu realmente queria conhecer você. Tudo sobre você era simplesmente maravilhoso. Mas tem uma coisa que não posso suportar. Que você... Eu não consigo suportar. O meu pau quer rasgar a cueca porque você é muita tentação. Por favor, tire a roupa imediatamente. Escondeu essa dor de mim. Eu poderia ter ajudado você antes. Entendo que você tinha seus motivos pra não me contar, mas Natsuki, não sei mais o que dizer, a não ser eu te amo. Ah... Que caralho! Pô, mas e a Sayori, cara? Falou com o da Sayori. Porra, não dá pra ter as duas, não, cara? Tudo sobre você me faz sentir de uma forma que nunca senti antes. Natsuki não sabe o que fazer. Ela fica parada por um tempo. Cadê o Dayori? Não, tem que botar o Cleber. Não, não bota. Não joga, Cleber. Não me escute. Não jogue. Não joga o Dayori. Pelo amor de Deus. Cara, isso aí ia ser tortura, hein? O Dayori ia ser tortura do início até o final. Eu... Eu também te amo, Kuribu. Ela está chorando de novo. Dessa vez parecem lágrimas de felicidade. Ela novamente coloca os braços ao meu redor, apertando com mais força do que antes. Não consigo deixar de me lembrar do hospital quando a Sayori disse que me amava. Isso é parte do motivo de eu não ter conseguido dizer o mesmo pra ela. Sim, é. Você ainda vai assistir aquele filme, Kuribu? Vou nada, mano. Vamos coisar. Vamos coisar agora. Claro. Vamos coisar. Começamos a assistir o filme. Eles vão dormir assistindo o filme. Conforme os créditos passam, percebo que já é de manhã. Ah, que filme grande da peste é esse, menino? Tá ficando doido, boy? Tudo que... Mano, ele chegado no mercado era, sei lá, umas 7 e 8 horas da noite, tá ligado? Não. Assistiram a trilogia Senhor dos Anéis que totalizou 11 horas e pouco, pô. Só pólio, mano. Tá com a porra? Filme grande da desgraça, boy. Tu com a Natsuki pra levantar e ela me segue. Vou pra cozinha beber água e a Natsuki fica atrás de mim. Cô, Kuribu. Podemos... Podemos dormir juntos de novo? Ih, podemos? É agora! Ah, é agora! Aleluia! Podemos! Eu realmente... Eu realmente gostei... Aí, ó. Você que eu achei que bata a Natsuki durante o sexo? É, rapaziada. Quer ver o que foi comentando isso aí, hein? E aí, calma. Peraíndon? Peraíndon? Mas é sério, hein? É claro. Vamos, então. Eu e a Natsuki vamos pra um andar de cima até o quarto dela. Deixa ela entrar primeiro pra que possa se trocar. Cadê os pais dessas crianças? Enfim. Ela fecha a porta. Eu espero pacientemente do lado de fora. Só porque eu disse que tinha... Ah, não. Esse cara virou coach agora. Pai da Natsuki Koashi mandou um real. Vi que alguns gostaram de como eu tratei minha filha. Então lançaram um cursinho de como ser pai. O nome será pancadão pra aprender a lição. Peraí, ó. Chamava? Isso não te dá o direito de espiar. Eu sei, eu sei. Vou ficar aqui fora, eu prometo. Cadê, cadê? É claro que eu não vou te ver pra uma cidade dela. Cadê? Pelo menos não sem permissão dela. Aí, ó. Certo, estou pronta. Cadê aí? Pode entrar. Eu abro a porta e Natsuki já está na cama. Cadê? Estou vendo ninguém na cama ali, não. Cadê? Ai, porque ela é maguinha que ela não come nada. Ah, faz sentido. Pego meu pijama da minha gaveta e tiro minha camiseta enquanto... Ué, porra! Você acabou mesmo de... Na minha frente. Ai, que ele ficou pelado. Qual o problema? Natsuki parece nervosa. Como se quisesse dizer algo, mas estivesse segurando. Idiota. Ai, claro. Eu estava prestes a tirar minha roupa na frente dela. Será que alguma vez já cheguei a parar pra pensar no que estou fazendo? Saindo pro corredor por um momento, eu coloco meu pijama. Volto pro quarto. Eu subo na cama após a luz apagar. Natsuki imediatamente se... O Kleber printando. Vira e me abraça com força. Assim como fez na noite passada. Boa noite, Kurelbo. Boa noite! Ah, mano. Não vou assistir esse mano. Porra. Não vou assistir esse mano, não, Kleber. Pare, pare. Ah, mentira que é só isso. Ah, mentira que é só... Enrolação da festa. Só isso. Ah, cesta. Droga. Enfim, gente. Esse foi o episódio de hoje, tá? Porra, achei que ia rolar, hein, cara. O jogo me deu esperança ali no final. Ah, porque pareceu, né? Não, né? Mas, enfim. Vai estar pintando o clima aí entre o Kurelbo e a Natsuki. A Sayori tá lá com a cordinha no pescoço lá toda fodida. Tadinha. Eu tô com dó da Sayori, mano. Mas a Mônica, né? Cara, eu tô curioso pra saber como que isso vai se desenrolar, né? Agora... Essa porra tá igual anime de romance. Com todo mundo do grupo, né? Como é que vai ser? Não vou nem falar nada. Não pra ninguém falar. Tu assiste o ZK. Acabou o clube, então? Será que a Mônica vai controlar esse jogo? Igual ela controlou os outros? Igual. Agora, o jogo não deu sinal disso, né? De que ela tem poder sobre alguma coisa. Mas, enfim. É, tirando o fato que a Sayori falou que ela tá na cabeça dela, né? Mas, enfim. Espero que você tenha gostado. Deixe seu gostei. Escreve no canal. Lembrando, eu também tenho outros dois canais. Que é o Kleberiano e o Kleberianos. E é isso, gente. Tchau. Até a próxima. E beijinho. Eu vei, mundo. E mundo vei. Eu vei.